Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo que eu sei que vocês gostam muito que é como alargar uma roupa e hoje eu vou ensinar a alargar uma calça jeans e não é somente alargar uma calça jeans é customizar para deixar uma coisa assim mais fashion, mais bonita. Eu já vou te mostrar aqui pedacinho de como que vai ficar eu peguei essa calça jeans aqui, alarguei ela na lateral, mas você vai ver mais detalhes no final do vídeo então quero que você veja como que estava essa calça, ela não estava fechando em mim, estava faltando aproximadamente 10cm para fechar então com essa dificuldade a gente acaba doando as nossas roupas e acaba não aproveitando então por isso que eu alarguei, como ela estava toda justa, eu alarguei toda por igual na parte de baixo também e para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Viviane Alves do blog Minha Moda Digital e eu já te convido a se inscrever porque aqui nesse canal tem vídeo toda semana tem tutorial de costura sempre aqui, então se você gosta de conserto de roupa, costura criativa, customização se inscreva aqui, ative o sininho também só te peço um favor, não pule nenhuma etapa porque tem pessoas que assistem pulando e depois ficam com dúvidas gente, isso aqui é um vídeo muito especial, tá? vocês podem ganhar muito dinheiro com esse tipo de customização ou fazer para você mesma, no meu caso eu fiz para mim então vale a pena você assistir o vídeo até o final e lá no final você me conta se você gostou ou não então vamos lá já estou com a minha calça aqui uma outra opção, caso você vá fazer para algum cliente a pessoa não queira experimentar, você pode pegar uma outra calça eu não aconselho muito fazer isso porque é bom você ver no corpo mesmo da pessoa quanto que falta aqui, você pode vir e medir assim, ó vir aqui exatamente 5 centímetros que está faltando de cada lado caso a sua calça esteja boa aqui embaixo, você pode vir cortar um pedacinho aqui para você colocar a faixa na lateral toda por igual aqui na lateral você pode colocar um jeans combinando para ficar o mais discreto possível ou você pode vir e fazer alguma coisa diferente no meu caso eu vou usar aqui essa renda gripi que eu tenho peguei esse jeans, vou usar ele aqui do lado avesso vou posicionar minha renda aqui em cima aqui você vai desmanchar, às vezes eu até corto, mas dessa vez eu vou desmanchar essa lateral toda eu não vou alargar até aqui, não vou cortar esse cos dessa vez, vocês já viram vários tutoriais aqui desmanchar essa parte todinha aqui de baixo vai soltar o passador somente aqui de cima aqui nessa parte eu preciso colocar um jeans mais próximo possível como eu não tenho, eu vou colocar esse aqui gente, o que eu estou fazendo? eu estou reaproveitando algumas calças que eu tiro a perna então eu não jogo fora, ó eu guardei esse aqui e vou reaproveitar esse cos vou tirar aqui o tamanho que eu preciso você viu que eu preciso de 10 centímetros o que você vai fazer? você precisa da margem de costura que no caso vai ser 1 centímetro de cada lado já subiu pra 12 e aqui do cos, quando a gente cortar, a gente vai perder então a gente precisa de 1 centímetro pra cada lado no meu caso, o total vai dar 14 centímetros vou desmanchar e já te mostro pronto, gente, um passo de mágicas já desmanchei, até parece que é um passo de mágicas desmanchei a lateral toda aqui, como eu falei, o cos você só desmancha aqui embaixo até aqui, na parte da frente, ó medir mais ou menos 3 dedinhos, tá vendo? não desmancha ele todo aqui em cima, ó, você só vai desmanchar na parte de trás essa parte aqui, ó bem pouquinho aqui no meio, você vai cortar que aqui a gente vai colocar esse cos pra largar aqui os passadores eu deixei, tá vendo? eu prendo com alfinete pra facilitar na hora de costurar e a gente já vai pra máquina costurar mas antes eu tenho um recado muito especial caso você esteja iniciando do zero você chegou aqui de paraquedas e não sabe nada, não sabe nem passar uma linha na máquina eu tenho aqui um mini curso gratuito que são 5 aulas básicas pra você começar aí na costura então clica aqui embaixo no primeiro link que tá na descrição do vídeo você vai fazer um cadastro e imediatamente eu já vou enviar a primeira aula pra você então vamos lá costurar essa calça vamos lá começar a parte da costura eu coloquei aqui uma agulha bem grossa que é uma agulha número 16 você pode usar 16 ou 18 que é própria pra você costurar jeans tô usando a máquina doméstica mesmo a linha, tô usando uma linha comum linha de poliéster sendo que pra você rebater depois a parte de fora do jeans você vai precisar ter essa linha de pês-ponto que é uma linha bem grossa se você não tiver, não tem problema você passa aqui duas vezes essa linha que ela vai ficar mais grossa e vai fazer essa função aí aqui eu cortei o pedaço de renda e vou prender aqui pelas laterais eu vou costurar com ponto zigue-zague mesmo eu estou usando aqui pelo lado avesso do jeans essa bainha eu não vou desmanchar vou deixar assim mesmo só vou virar aqui, tá vendo? deixar assim e aqui eu faço um zigue-zague bem largo que é só pra prender mesmo a renda aqui pra facilitar pra gente costurar eu não vou mostrar esse processo todo pra vocês você vem, costurou aqui costurou aqui a gente já vai ter essa faixa com a renda fixa vou fazer isso aqui e já volto já costurei tudo agora eu vou reservar essa faixa já vou vir aqui pra parte do cós esse cós aqui que eu tirei da outra calça eu desmanchei ele você vai pegar uma parte vai vir, vai emendar aqui costurando com a margem de um centímetro você pega a outra parte e faz aqui atrás pego aqui meu outro cós vejo se tá certinho aqui e faço a mesma coisa fecho aqui o cós vai ficar assim desse jeito olha, fica bem discreto pra não ficar muito grosseiro se quiser você pode passar eu vou fazer isso eu vou abrir aqui as costuras passar pra ficar melhor aqui eu passei vai ficar bem mais fácil pra gente costurar mas sempre que tem essas partes grossas eu gosto de bater o martelo eu tenho esse martelo aqui mas pode ser um martelo comum mesmo você vai bater bem até amaciar aqui eu vou passar uma costura com essa linha comum mas depois eu vou vir vou passar a linha de pês-ponto pra gente finalizar essa calça já fechei aqui em cima aí agora a gente vai pra parte da lateral que eu vou prender o bolso aí aqui na lateral vou começar pela parte de baixo essa bainha aqui ela é virada pra fora vou manter ela assim mesmo aqui tá vendo? esse aqui é o lado direito coloco direito com direito você pode vir alfinetar tudo ou alinhavar vou alfinetar e já volto pronto, coloquei o alfinete e vou costurar aqui de baixo pra cima aqui eu não vou costurar assim com um centímetro certinho vou colocar um pouquinho mais pra dentro como se fosse um centímetro e meio porque eu cortei essa faixa aqui um pouquinho mais largo faz retrocesso aqui no início aqui você vai ver que sobrou um pouquinho tá vendo? então tem que fazer do outro lado também sobrando um pouquinho aqui do outro lado já marquei sobrando depois eu vou cortar tá vendo? tá certinho é aquilo se eu comecei costurando por aqui por esse lado foi de baixo pra cima agora você vem de cima pra baixo porque eu estou costurando pela parte da faixa que tá entrando na calça aqui é a mesma coisa lembrando sempre de fazer retrocesso no início e no final já está pronto você vai fazer o mesmo do outro lado pra depois a gente vir e prender esse pós aqui vou fazer e já volto gente já finalizei aqui dos dois lados tá ficando muito linda você já vai ver já o resultado aqui nessa parte de cima eu já coloquei o alfinete porque primeiro você precisa é claro finalizar dos dois lados aqui também não fiz acabamento ainda aqui por dentro porque eu preciso experimentar pra ver se realmente ficou bom pra depois eu finalizar então o que eu faço aqui eu vou fazer uma costura com um ponto bem largo de uma forma que fique fácil caso eu tenha que desmanchar então eu só vou vir aqui tem que colocar o alfinete ou alinhavar se você não colocar o alfinete vai ficar torto vai ficar ruim aqui você posiciona o meio certinho tá vendo e é desse jeito que você vai fechar vou colocar aqui um ponto bem largo não vou nem fazer retrocesso aqui você vai ver que ele vai começar a enrugar aí você tem que vir e dar uma esticadinha bem de leve se você não esticar também vai dar problema vai começar a enrugar aqui vai ficar muito feio aí vai levantando vai arrumando ó levantei arrumo embolou levanto de novo arrumo só pra te mostrar como que ficou certinho não tem nada aqui ó nada enrugado não tem nenhum defeito você vai experimentar se tiver bom beleza a gente pode ir pro próximo passo que é finalizar essa calça fazer os acabamentos aqui de dentro aqui eu já vou passar na overlock pra fazer o acabamento se você não tiver você vem com um zigue-zague você corta aqui essas linhas e vem com um zigue-zague com ponto bem fechadinho gente já provei vocês não tem noção de como tá ficando linda ela ficou perfeita no corpo só aqui na parte de baixo que ficou largo quando você experimentar você vai ver aí na sua calça um exemplo aqui a minha ficou sobrando quase dois dedinhos sabe bem pouquinho então eu vou desmanchar só esse final e eu não vou tirar dessa emenda senão vai ficar feio aqui o que eu vou fazer eu vou tirar da própria calça que é o que tá sobrando um dedinho só tá vendo por isso que é bom você experimentar antes de fazer os acabamentos faço o mesmo aqui do outro lado sobrando aqui um dedinho agora sim eu vou cortar esse excesso que ficou e vou fazer o acabamento prontinho já fiz o acabamento gente eu fiz na minha máquina overlock que é a ultralock da Singer vou deixar o link aqui embaixo porque vocês sempre me perguntam que modelo é esse que eu uso eu vou deixar o link de um vídeo que é onde eu falo melhor sobre as minhas máquinas de costura bom aqui como você viu eu desmanchei a pontinha pra eu conseguir fazer o acabamento e vou encaixar aqui novamente deixando uma costurinha pra lá outra pra cá pra ficar bem retinho tá vendo aqui não tem problema porque a gente vai passar o pês-ponto agora aqui em cima como ficou perfeito na minha cintura eu não preciso apertar nada aqui você vem e passa a costura por cima eu já coloquei a minha linha de pês-ponto só você rebater gente a costura fica tão bonita com essa linha que nem parece que foi consertada tá vendo é que eu venho faço o retrocesso lembrando sempre de dar uma esticadinha no cói aqui eu faço o retrocesso olha que bonito que fica esse cói tá vendo a lateral vai ficar como se fosse somente um detalhezinho mesmo aqui eu venho e prendo novamente passadores vou colocar no meu ponto aqui de zigue-zague bem pequenininho aqui eu vou bater no martelo pra eu prender melhor aqui gente já bati já costurei só que não tava gravando ó fiz com zigue-zague bem pequenininho tá vendo não dá nem pra perceber gente que essa calça aqui ela foi consertada é só você seguir aí a mesma costura que tinha anteriormente só você vir fechar aqui você faz a costura bem devagarzinho se tiver agarrando muito você puxa aqui faço um retrocessozinho prontinho gente já finalizamos agora eu vou experimentar pra vocês verem como que ficou no corpo prontinho espero muito que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo gente e olha só o resultado que ficou gente eu tô simplesmente apaixonada por essa calça como eu falei não é somente mas um conserto de roupa é uma customização e é uma coisa assim diferente sabe você pode fazer aí mesmo se a sua roupa não tiver apertada você pode fazer pra colocar um detalhe aí na lateral então caso você tenha ficado com alguma dúvida volte o vídeo assista tudo novamente vai pausando qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou vir aqui e vou te ajudar eu queria te pedir um favor pra quando você fizer me marca lá no instagram que eu quero ver também as customizações que vocês estão fazendo inspiradas aqui nas minhas aulas então quando você fizer me marca lá na hashtag minhamodadigital e o nome do instagram é o mesmo aqui do canal minhamodadigital e gente sobre valores como eu falei isso aqui não é somente um conserto de roupas é uma customização dá trabalho vocês viram então você precisa valorizar muito seu serviço e valorizar o seu tempo porque você vai perder um tempo aí tendo que desmanchar a lateral toda da calça vai desmanchar cois dá trabalho de fazer mas é um serviço que vale muito a pena você fazer no seu ateliê lembrando que cada região o valor do conserto de roupa é diferente eu sou daqui da capital do rio de janeiro então aqui vai ser um pouco mais caro do que no interior por exemplo aqui no rio de janeiro imagino eu que esse tipo de customização que é um pouco mais complicado seja aí uns 30 reais eu não tenho certeza mas imagino que seja isso e vale sim porque como vocês viram dá trabalho pra fazer então queria te pedir um favor eu sei que a bárbara vai comentar a bárbara tá sempre comentando aqui nos meus vídeos a bárbara é uma seguidora aqui fiel ela mora lá na Bahia se eu não me engano ela mora no interior então queria também a sua opinião pra você me falar aí qual o valor em média você pode cobrar e lembrando gente que é assim eu sei que dá trabalho pra fazer mas tem lugares que não tem como você cobrar um valor muito alto senão as pessoas não vão ter condições de pagar então vai tudo aí gente você tem que pensar muito bem avaliar muito bem porque se você cobrar alto demais você não vai ter muitos clientes então às vezes é bom você diminuir um pouquinho em seu preço pra ganhar em quantidade e com o tempo você vai ganhando a confiança dos seus clientes espero muito que vocês tenham gostado lembrando gente que aqui no canal tem playlist somente de conserto de roupas pra vocês se especializarem nessa área e ganhar muito dinheiro com isso e aproveitem bastante aqui os vídeos que eu tô sempre trazendo pra vocês e qualquer dúvida deixa aqui embaixo também nos comentários que eu venho aqui e te ajudo tá e eu espero vocês no próximo vídeo um beijão tchau